Olá, eu sou a Ana Schermack, embaixadora do Mundo Livros, ao lado do Edu Silton, e você está no canal do Submarino. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os meus 5 crushes literários. Quem nunca leu um livro e se apaixonou por um dos protagonistas? Teve aquela paixão e aquela tristeza de ter que chegar ao fim e abandonar aquele personagem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 personagens que eu sou completamente apaixonada. Mas antes de começar, que tal se inscrever aqui no canal do Submarino e clicar em gostei pra continuar acompanhando todos os vídeos que a gente produz por aqui? Tem muito conteúdo sobre esportes, games, beleza, tecnologia e claro, o mundo da cultura pop. Então vamos lá, o primeiro crush literário que eu tenho não é exatamente de um livro, mas de um mangá. Hoje eu trouxe pra vocês Termai Homai, da Mari Yamazaki, que é uma leitura incrível pra quem gosta de mangá e algo meio surreal, digamos assim, com viagens no tempo e a mistura do Japão com Roma, não do Brasil com o Egito. Aqui em Termai Homai nós temos o Lucius, esse arquiteto da Roma antiga, que viaja no tempo e encontra uma japonesa que fala latim e acaba se apaixonando. Mas nessas viagens no tempo ele acaba trazendo pra Roma muito do Japão atual, de coisas que eles usam lá nas suas casas de banho e acaba se tornando muito famoso por causa nessas viagens no tempo que ele faz, dessas coisas que ele traz pra Roma antiga. O legal dessa história é que ela é um mangá escrito, desenhado, enfim, por uma mulher, pela Mari. A Mari ela viveu, ela é uma japonesa que viveu muito tempo na Itália e em Portugal, e sim ela fala um pouco de português, o que é mais legal. Quando eu fiz a resenha desse mangá, inclusive, ela comentou muito fofinha. Eu acho muito legal ler livros quando os autores são queridos e conversam e gostam de saber a nossa opinião sobre a história deles. Mas Ana, por que o Lúcio é o seu crush? Caros amigos, eu parlo italiano, sou completamente apaixonada pela Itália, por Roma antiga, pela história e tudo mais. Então, quando eu li esse mangá, foi a junção dos meus dois mundos preferidos, tanto Itália quanto Japão, então eu apenas me apaixonei pelo Lúcio. Porque ele é desajeitado, ele é meio estranho, ele é perdido. E vocês vão notar uma certa... uma certa... como que eu posso dizer? Vocês vão notar que eu tenho uns crushes errados. E o Lúcio é um dos melhores deles, digamos assim. Porque ele é muito inteligente, ele é sim um cara super especial da forma com que ele é. E apesar da gente não ter tanto da personalidade dele, a gente tem o visual, porque é ilustrado. E ele até que é bonitão. Mas a gente sai do mangá e vai pra uma das minhas histórias de fantasia preferidas, que é O Senhor dos Anéis. Mas nesse caso, a gente vai falar de uma história que pertence ao universo de O Senhor dos Anéis. Eu tô falando de Beren e Lúcio, que é uma das histórias de amor mais incríveis do Tolkien. Vocês já sabem que eu amo o Tolkien. Inclusive eu tenho uma tatuagem nas costas, representando essa história que é tão importante pra mim, que marcou muito da minha adolescência. Enfim, da minha vontade de escrever, de escrever fantasia, de narrar RPG. Tolkien é maravilhoso, eu acho que ele é um dos meus crushes reais, assim, de autores. Mas a história de Beren e Lúcio é incrível e faz a gente ali ter um crush no Beren. Preciso falar isso pra vocês. Que personagem! Se vocês não conhecem a história, vale muito a pena. Tem um livro que foi uma compilação de todas as versões dessa história durante toda a vida do Tolkien, que foi feita pelo Christopher, que é filho do Tolkien. Então, é um livro realmente pra quem gosta, mas é uma história tão fascinante, tão gostosa. Eles têm uma... como eu posso dizer? Uma junção tão bonita, eles são um casal tão incrível. E, se você gosta de O Senhor dos Anéis, você vai gostar, porque o Aragorn é descendente desse casal. Ele é um dos filhos... dos filhos... dos filhos, enfim... dos filhos de Beren e Lúcio, em que um deles acabou dando origem aos Númenorianos, que são esses humanos, que... incrível a história deles, eles tiveram dois filhos, um deles resolveu ser elfo e outro resolveu ser humano. Então, eles têm aí esses dois caminhos de linhagem. E o Aragorn faz parte de uma delas. E, como vocês podem ver, Aragorn já tem todo aquele seu... né? Já é um crush, como muita gente já disse, que não culpa a Disney por sua vida amorosa não ser tão boa, mas o Tolkien, porque os caras que ele escreve são incríveis. E... que dizer? Apenas que eu amo todos os personagens do Tolkien, e Beren é um deles. Mas o meu crush real da vida, que é o Submarino, Sub, amo vocês, preparou uma surpresa pra você que tá acompanhando esse vídeo. Você pode adquirir qualquer um desses livros que eu estou citando por aqui com 20% de desconto. É isso mesmo. Qualquer um dos itens que eu citar aqui durante esse vídeo, Termai Romai, Beren e Luth, e os outros livros, você pode comprar com 20% de desconto usando o cupom CRUSHES20. Vai estar aqui na tela pra vocês. É só clicar aqui no link que tá no box de descrição e utilizar esse cupom na compra desses livros pra você. Lembrando que esse cupom é válido por tempo limitado, então, confira todas as regras da promoção aqui no box de descrição. O meu terceiro crush dessa lista é o Eric, de O Corvo, do James Obara. Essa história foi trazida aqui pro Brasil pela Dark Side Books, nessa graphic novel lindona aqui. E o Eric é o meu crush desde o filme de O Corvo. O Eric é muito o crush da adolescência, sabe? Ele é gótico, tá tentando vingar a amada, ele é todo forte, misterioso, incrível e sedutor, por que não? Talvez esse quê meio sobrenatural dele deixe tudo isso ainda mais legal e que conquiste muito mais o coração da gente. Mas eu gosto muito, vocês podem perceber aí por qualquer história preferida minha, seja a Divina Comédia ou Romeo e Julieta, eu gosto muito de histórias de amor que não dão certo e eu não sei explicar muito bem o motivo pra vocês. Apenas que eu gosto dessas histórias, eu amo Romeo e Julieta, eu gosto de Dante, o cara vai pro inferno, pro purgatório e paraíso e não consegue ficar com a mulher que ele ama. E aqui o Corvo não é muito diferente disso. Tem uma história muito triste e depois que você lê a história do autor, né, do ilustrador, do James Obara, você acaba vendo o quão mais profunda ainda é essa história e o quão o Eric é, enfim, essa personificação da vingança e do desejo de ter um fim às coisas. Então ele é, sim, um dos meus crushes literários. Mas antes de eu terminar esse vídeo, eu quero saber qual é o seu crush literário. Então arrasta aqui e vai nos comentários e conta pra mim agora qual é o seu crush literário. Aproveita que você já tá aí e se inscreve aqui no canal do Submarino clicando no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativa o sininho e clica no gostei. Pra não falar que eu tenho só crushes errados, eu trouxe aqui um Young Adult que tem um crush muito amorzinho que é o Heavy. Aqui nós temos a história do Heavy e da Emma. Os dois são personagens bem interessantes. Esse livro, Mais Do Que Palavras Podem Dizer, é uma sequência de Aos Perdidos com Amor da mesma autora que é a Bridget Kammerer. E ela é maravilhosa e escreve personagens incríveis. Eu tive que me segurar pra não colocar também o personagem do primeiro livro dela. Mas o Heavy é mais especial ainda porque ele é um garoto muito, muito, muito doce e... Sabe aquele personagem que quando você lê você quer encontrar alguém assim pra sua vida? Ele é um desses, sabe? Ele é sincero, ele é forte, ele é decidido. Ele tem, claro, um milhão de problemas na vida dele, mas quem não tem, né? A gente se ajuda, a gente tá junto. E eu acho que uma das coisas que mais é bonitinha nele é que ele realmente tá do lado de quem ele gosta e ele não abandona. Ele é muito fiel e isso é uma das características que eu mais amo nele e contribuíram pra que ao longo de todo esse livro ele se transformasse em um dos meus crushes literários. Mas agora chegou a hora do crush mais errado dessa lista inteira e eu sei que vocês vão me julgar, mas me desculpa, eu preciso assumir isso. Um dos meus crushes da literatura é Hannibal Lecter. Eu sei, eu não sei explicar muito bem porque... Na verdade eu sei explicar o porquê que eu gosto de Hannibal Lecter. É porque se ele não fosse um psicopata ele seria um homem genial. Ele é inteligente, ele cozinha bem, ele é todo elegante, ele é das artes e conhece músicas clássicas e aproveita bem a vida. Ele é médico, ele é incrível. O único problema é que ele é psicopata, mas se a gente tirar isso, ele é o crush perfeito. Eu não tenho culpa se os autores escrevem pessoas tão legais, mas com problemas tão sérios quanto ser um psicopata. Mas o Hannibal é sim um dos meus personagens preferidos da literatura, um dos meus crushes. Eu imagino ele muito bonito, na minha cabeça ele é muito bonito. E é sim muito encantador. Inclusive gosta de A Divina Comédia. Gente, não tem como não amar Hannibal. Depois da série ainda eu gosto mais ainda do Hannibal. Bem, agora vocês já sabem quais são os meus piores crushes da literatura, mas é claro que não fica apenas nesses. Cada livro que a gente lê tem um personagem novo pra gente se apaixonar. Lembrando que se você gostou de qualquer um desses livros, eles estão no site do Submarino. Então é só você clicar no link aqui embaixo e criar todos eles e colocar no seu carrinho e depois colocar na sua estante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando todos os vídeos dos embaixadores do Submarino. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!